Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, a paz do Senhor a todos, que você possa ter um dia assim abençoado por Deus, próspero, que as bênçãos do Senhor venham a ser derramadas sobre você, sobre sua família, sobre a sua vida, tá bom? E hoje vamos de mais uma receitinha, a receitinha de hoje vamos fazer assim para o cafezinho da tarde, para o lanche, para o cafezinho da manhã, vamos hoje aqui fazer um pãozinho, eu já tenho receita aí no canal de pão, mas esse é diferente, tá bom? E aqui na nossa bacia nós vamos colocar o leite, vou deixar na descrição do vídeo a quantidade dos ingredientes, tá bom? Aqui eu tenho o leite, tenho também a manteiga, você pode usar margarina, eu tô usando manteiga, manteiga, ou margarina, o leite ele tá de morno para frio, é como se fosse uma madeira de bebê, tá? Não pode ser quente, tem que ser de morno para frio. Vou colocar aqui o açúcar, tô colocando açúcar demerara, agora você pode usar o cristal fino, refinado, tá bom? Fica a seu critério. Vou colocar também o sal, vamos ter muito cuidado com o sal porque a margarina já tem sal, tá bom? Então nada salgado nessa receita. Vou dar uma misturadinha aqui, a minha manteiga tava dura, né? Porque aqui onde o molho tá bastante frio, eu dei uma aquecidinha no micro-ondas e aqui eu tenho o ovo, o ovo inteiro. Vamos colocar também o óleo. Esse pão é simplesmente maravilhoso pessoal, para comer com cafezinho, é tudo de pão. Falei para vocês que eu não tô comprando pão, nem fazendo aqui em casa, mas hoje deu vontade de fazer o quê, né? Em vez de comprar, eu vou comer, eu vou fazer. E vou dividir ainda, hein? Vou comer só não. E aqui temos o nosso fermento, fermento seco para pão, tá bom? Deixa eu pegar a tesoura aqui para abrir. A tesoura subiu. Não é que subiu, meu marido tá usando. Então um pacotinho, ó, desse aqui de 10 gramas, tá bom? Não tô fazendo propaganda que eu não tô ganhando nada de 10 gramas, só um. Se você não tiver esse, tiver acesso ao fresco, você usa dois tabletinhos de 15 gramas cada, tá bom? Então vamos dar uma misturadinha aqui. Pronto. Agora vamos colocar a nossa farinha aos poucos. Deixa eu tirar essas coisas daqui. Colocar a farinha aos pouquinhos, que nós vamos dar conta nessa massa com a farinha, tá bom, meus amores? Já higienizei aqui minha bancada, tá tudo limpinho. Então nós vamos dar aqui um ponto com a farinha. Vamos colocando aos poucos. Vamos misturando. A farinha é sem fermento. Lembrando, viu? Não pode usar farinha com fermento e massa de pão. Vamos misturando. Esse pão você pode chamar ele de caseirinho ou pão de minuto, ó. Porque ele é muito prático de fazer. Então aqui a massa já tá incorporando, ó. Já tá pegando consistência. Vou colocar só mais um pouquinho de farinha. E já vamos pôr a mão na massa, porque não dá mais pra mexer com a espátula, tá bom, meus amores? Vou arregaçar aqui a manga da blusa. Não dá mais pra mexer com a espátula. Tô só tirando aqui das laterais a farinha. E ó, ela já tá bem consistente. Agora, vamos colocando farinha e vamos já tirar ela daqui de dentro pra gente salvar. Colocar mais um pouquinho. A massa não pode ficar dura. Tá bom? A massa de pão, ela não pode ficar dura. Porque nós queremos um pão rofinho, né? Então tem que ter muito cuidado na massa. Então vamos transferir aqui pra bancada. Vamos sovar ele de 10 a 15 minutinhos. Deixa eu colocar mais farinha aqui pra tirar. Pronto. Agora vamos sovar ele de 10 a 15 minutinhos, tá bom? A farinha, eu coloquei a medida certa. Porém, nós vamos dar o ponto com ela. E dependendo do dia, a farinha, ela fica mais úmida. Aí, às vezes, às vezes, precisa mais de farinha, tá bom? Então nós vamos aqui tá sovando de 10 a 15 minutinhos. Quando estiver prontinho, a gente volta. Pessoal, olha aqui a nossa massa. Já sovamos. E aqui tá uma massa assim macia, leve, tá? A farinha que eu separei, deu certinho. Caso, quando você for fazer, é, ficar um pouco mole. Porque o ponto dela é quando você não tá mais grudando na bancada e nem nas mãos, ó. Não tá grudando nada, nadinha. Então esse é o ponto da massa, tá bom? Caso fique muito mole, você coloca um pouquinho de farinha, assim, ainda estiver grudando. Tá bom? Mas não pode ficar dura essa massa. Aqui, deixa eu ver. Eu vou fazer dois pãozinhos. Você pode fazer vários pãozinhos, cortar os pedacinhos. Aqui eu vou fazer só dois pães, tá bom? Deixa eu ver quantas gramas deu essa massa. Eu já pesei ali, mas esqueci. É assim mesmo. 889 gramas. Então, eu vou aqui dividir em duas de 450, ou 890 gramas. 445 gramas. Vou dividir em duas. Caso você for fazer pra vender, é bom ter uma balança, né? Pra fazer tudo padronizado. 445 gramas cada. Pronto. Então, aqui vai dar dois pãozinhos. Eu vou estar aqui, enfariando um pouquinho aqui minha bancada. Um pouquinho, porque minha massa não está grudando. Um pouquinho. E aqui vão estar abrindo a nossa massa. Se caso você não tiver rolo, você pode abrir com uma garrafa, tá bom? Foi assim que eu comecei. Quantos anos, meu Deus, que eu aprendi a fazer pão? Deixa eu ver. Quantos anos tem? Tem quase 30 anos. A vizinha minha me deu uma receitinha. E eu, na verdade, eu não sei que receita foi. Foi que eu peguei, que eu fiz um pão que ninguém conseguia comer. Ninguém conseguia. Era de jogar na parede e quebrar. De tão duro que ficou. Mas, depois, eu ganhei uma outra receita. Uma vizinha minha me deu. E aí, quando eu comecei a fazer, foi dando certo. Quando meus filhos estavam todos em casa, eu fazia uma vez por semana o pão. E para não ficar comprando, né? Porque ficava caro. Aí, toda semana, eu fazia. Aí, por lá pra cá, a gente vai aprimorando. Vai aprendendo outras receitinhas. E por aí vai. Olha aqui. Já abrimos a nossa massa. Agora, vamos... O outro já tá ali na forma. Eu untei ela com óleo. E porvilhei com farinha. Olha aqui. Tá bom? Vou colocar esse aqui de novo. Com essa parte da emenda pra baixo. Tá bom? Pra ficar bonitinho nossos pãezinhos. Olha. Quando eu passo pra vender, eu passo com 600 gramas. Aí, eles ficam grandão. Hoje, essa receitinha eu vou fazer só com dois. Tá bom, meus amores? Vamos colocar pra crescer. Não sei quanto tempo. 30 ou 40 minutos. Mudo. Em seguida, a gente volta, tá? Fazer o outro processo. Olá, meus amores. Voltei. Olha, eu esqueci de falar pra vocês. Quando for pão pra crescer, tem que colocar um pano em cima. Eu coloquei uma toalha de mesa pra ser mais grossa. E coloquei dentro do forno. Por quê? É que hoje tá muito frio. Quando o tempo tá quente, não precisa disso. Você pode colocar um pano de prato fininho. Deixa ele em cima da mesa, em cima da pia. Ele vai crescer normal. Mas hoje eu fiz isso. E olha, ele não cresceu. Mas, eu nunca fiz pão pra não crescer. Ele vai ter que crescer. Eu já liguei o meu forno a 160 graus. Eu costumo assar em 180, mas eu diminuí um pouquinho a temperatura pra esse pão ali dentro ir pegando o calor pra ver se ele vai crescer. Enquanto isso, nós vamos passar aqui, ó, uma gema. Coloquei um pouquinho de leite. Se quiser colocar um pouquinho de água, fica a critério. Se não quiser colocar nada, também não precisa. Ele vai dourar do mesmo jeitinho, tá bom? Eu coloquei aqui, pra ele dar uma corzinha, né, mais bonitinha. Então, agora eu vou levar no nosso forno, que eu acabei de ligar a 160 graus. E ficou uma hora aqui e não cresceu, tá, pessoal? Mas ele vai crescer. Ele não tá doido no crescer? Nunca fiz pão pra não crescer. Tá bom, meus amores? Quando tiver assadinho, a gente volta pra mostrar como ficou. Gente, olha aqui o nosso pãozinho. Eu não falei que ele ia crescer? E cresceu bastante. Olha como tá lindo. O cheiro aqui na cozinha tá irresistível. Vamos cortar um pedaço desse pão? Se você quiser dividir a massa e mais vezes, você divide. Se quiser fazer um só, você faz. Mas olha que lindo ficou. Olha. Fofo demais. Eu vou cortar o outro. Vou deixar esse aqui, que esse aqui eu vou dar pra alguém. Olha aqui, ó. Que lindo. Ó. Tá vendo? Lindo. E gostoso, hein? Façam esse pãozinho que vocês vão amar. Um, ó. 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 Ó.